É assim, a olho nu a gente percebe que a Virotes fez um estrago danado, né? Você perdeu muito peso. Na verdade, desde o Pernambuco, que eu vim sofrendo com essa baixa de peso, né? De ter jogo, dois, três jogos por semana. E agora, nesse intervalo aí, eu consegui ganhar um pouco de massa e acabei, em uma semana, perdendo tudo de novo, né? E a gente sente bastante na hora de trabalhar, que a gente trabalha bastante, soa muito, aí acaba ficando bastante trato. Então, para o dia 28, você pode adiantar para o torcedor? Vai dar tempo para esse peso, ficar numa condição boa? Ah, o peso eu acho que não, né? Três quilos eu acho que é muita coisa, né? Mas acho que para jogar, se Deus quiser, vai dar, né? Vai dar essa semana forte, a outra, para recondicionar de novo e, se Deus quiser, fazer um bom trabalho. E a concorrência está aumentando, né? Com a chegada dos reforços, você fica lá agoniado, querendo mostrar serviço também, né? Ah, querendo treinar, né? Participar dos trabalhos, né? O jogador tem que estar sempre dentro do campo, comprovando a cada treino. E agora, chegou bastante gente aí, né? Tem que fazer o melhor para conseguir a vaga no time. Como é que o Thiago Cunha está hoje? Está 100% para o jogo já do dia 28? Você acha que chega a 100% para o jogo do dia 28, né? 100% acho que é difícil, né? A gente tem duas semanas que eu estou parado, né? E procurar trabalhar o máximo que der para poder, pelo menos, chegar nos 90%. 100% ainda vai fazer falta o ritmo do jogo, né? Por ter ficado de fora. Mas acho que isso aí não vai ser empecínio, não. Se Deus quiser, semana que vem eu vou trabalhar forte para poder dar conta do recado em casa. E você vai voltar no momento bom da equipe, né? Viver o grupo com oito pontos. É bom voltar o time sendo líder, né? Graças a Deus, tivemos a felicidade de ganhar o último jogo em casa, né? Vai dar uma tranquilidade. Mas agora tem que respeitar o adversário, mas a gente tem que fazer o possível para conseguir três pontos fora de casa. E o que você tem achado do nível da Série B, Thiago? Está bom, está dentro do esperado, as equipes disputam contra o Santa Cruz nessa condição de tentar vencer um grande? Você falou, acho que você falou tudo, né? A gente assiste os jogos que, tipo, Guarari e Porto, você vê que o nível é muito fraco, né? E eles vêm jogar contra a gente aqui, eles acham que estão jogando contra o Barcelona, contra o Real Madrid. E quer mostrar, também eu no lugar deles faria a mesma coisa, lógico, né? E se torna difícil para a gente, né? Mas a gente tem que aprender a trabalhar dessa forma, né? Enquanto o Santa Cruz, as equipes são motivadas, né? Ainda mais que, graças a Deus, a gente foi campeão nesse começo de ano. Então, eles querem mostrar serviço até para o próprio professor Zé para conseguir um lugar aqui no grupo. E essa de observar outros jogos? Você observa o Campeonato Brasileiro na Série B, por exemplo, o nível das equipes muito abaixo. O Santa Cruz poderia até estar lá, né? Pelo menos na Série B. É, acho que o trabalho está sendo feito para isso, né? Para a gente conseguir alcançar essa Série B, né? Mas, primeiro a gente tem que passar pela D, pela C, para depois chegar na B. Acho que o nível, realmente, acho que esse ano não está legal, né? Eu acompanho a Série C, acompanho as próprias Série D também. Você acabou de falar comigo com o nosso amigo Eula S, artilheiro lá, né? Desejo toda sorte para ele, um grande amigo. Eu sabia das condições dele, né? É um grande jogador. E, graças a Deus, está dando certo para ele lá no Marília.